Seguindo os vídeos das especulações, prováveis reforços, como vocês quiserem chamar. Para quem ainda não viu, tem um vídeo muito legal analisando o Jean-Pierre, um jogador que eu fiquei muito feliz que o Atlético foi atrás, teve um primeiro contato, aí a questão do clube espanhol, o Jean-Pierre já tinha um acerto muito bem encaminhado com o clube espanhol, as coisas não andaram para frente, aí depois melou com o clube espanhol, aí depois o Atlético foi atrás, então tem um vídeo muito legal analisando essa chegada do Jean, é um cara de muito talento para mim, se a gente for botar hoje o Jean-Pierre entre os titulares do Atlético, está ali junto com o Abner, entre os dois jogadores mais talentosos que a gente tem na equipe titular, e agora a gente vai falar de outro provável reforço, provável porque ainda não foi anunciado, mas está tudo muito bem encaminhado para Seba Gomes, Sebastião Gomes, jogador do Atlético Nacional, camisa 27 do Atlético Nacional da Colômbia, um time tradicionalíssimo no mercado sul-americano, Seba Gomes ser o novo jogador do Atlético, paga uma graninha, Felipe Aguilar fica por definitivo lá, Felipe Aguilar não se adaptou muito bem ao Atlético em geral, ao futebol brasileiro, mas eu vou contar para vocês uma história dessa apuração, cara, eu recebi uma informação que o Atlético estava atrás de um jogador do futebol colombiano, essa informação veio de uma fonte, fui atrás, procurei, porra, pelo que eu pesquisei, eu achava que ia ser o Albornois do Tolima, aí eu liguei para o diretor do Tolima lá, pô, tinha um jogo contra o Deportivo Cali, uma história dessa, ele falou, amanhã eu te conto tudo, aí eu falei, pô, tem alguma coisa com o Albornois, não é possível, se amanhã ele vai me contar tudo, tem alguma coisa com o Albornois, aí no dia seguinte eu retornei, ele falou, não é o Albornois, isso aí você esquece, mas é lá no Atlético Nacional, não sei como ele sabia disso, do rival, enfim, aí procurei e descobri que era o Seba Gomes, eu estava esperando para dar essa informação no começo do ano, nesses primeiros dias de 2022, acabou que a imprensa colombiana deu o primeiro, o almoço foi na roça, perdeu a carroça, é ditado popular, mas que faz muito sentido, mas vamos falar do Seba Gomes, porque é um jogador que eu vejo muita gente se empolgar com a contratação, muitas referências legais de especialistas de futebol sul-americano, inclusive mandar um forte abraço aí para o Davi Corrêa, que já participou aqui de uma live, foi muito legal, o Davi sabe tudo de futebol sul-americano, falou que o Atlético fez um bom negócio em se aproximar desse acerto com o Seba Gomes, e eu acho que a primeira pergunta que deve ser feita em relação ao Seba Gomes é, tem caixa? Eu acho que essa primeira pergunta vai ser feita em qualquer jogador, tem caixa? A gente precisa entender primeiro o Seba Gomes, e para isso eu vou trazer o campinho dele, o campinho dele é bem legal para a gente entender mais ou menos algumas movimentações, como ele se comporta, o Seba Gomes é um volante, gente, não tem muito mistério não, é realmente um volante, não é um meia que faz um papel de volante, é um volante, e é um jogador que chega para qualificar um pouquinho mais o setor, mas quando eu falo qualificar, qualificar em alguns aspectos, obviamente, porque eu acho que, por exemplo, o Eric Cittadini faz uma dupla ótima para tocar a temporada, mas a gente sentia falta na temporada passada de ter alguém de mais controle de jogo, retenção de bola, o Atlético tinha muita, 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 muita dificuldade de ficar com a bola, o jogador que tinha mais esse perfil era o Christian, e o Christian passou por uma queda de desempenho muito considerável ao longo da temporada, né, era um jogador importantíssimo quando tinha o Antônio, mas depois, pelo modelo de jogo, pela postura mais defensiva do Atlético, o Christian foi perdendo moral, o Christian foi perdendo esse espaço, e em vários momentos fazia sentido uma dupla de mais força física, de mais preenchimento de meio campo, como era o Cittadini e o Eric, mas também fazia falta alguém que segurasse mais o jogo, tivesse um pouquinho mais de cadência, distribuição, sabe? A gente vai batendo na tecla aqui do ritmista desde que o Bruno Guimarães saiu, porque já forçaram o Cittadini nessa função, e função é diferente de posição, a gente pode ter oito segundos volantes, mas são segundos volantes diferentes, e eu acho que o Eric pode fazer o papel de segundo volante, que é diferente do Cittadini, que é diferente do Christian, que é diferente do Seba, que é diferente do Silêncio, que é diferente do Bryan, e eu acho isso ótimo, o Atlético realmente precisa acumular jogadores de contextos diferentes, porque a temporada vai exigir jogadores de contextos diferentes, isso que a gente precisa deixar muito claro, o jogo contra o Cuiabá em casa, é um jogo diferente contra o Flamengo, fora, e a gente precisa estar preparado para esses contextos, e o elenco curto da temporada 2021, que foi um elenco que foi ficando curto, ele evidenciou isso, o Atlético em vários momentos sabia jogar de uma maneira, não sabia jogar de maneira mais propositiva, não se sentia confortável, saber jogar até sabia, mas não se sentia confortável, e os resultados mostravam isso. Então a chegada do Seba Gomes qualifica esse passe no meio campo, ele tem números bem interessantes na liga colombiana aqui, aproveitamento de passes por jogo 92%, isso que a gente também está trazendo o Jean Pierre, que tem um aproveitamento acima de 90% dos passes, no campo adversário, aproveitamento de 87% dos passes, um aproveitamento altíssimo, sabe? E aproveitamento em bolas longas 86%, então é um cara que sabe fazer lançamentos, é um cara que vai conseguir colaborar nesse aspecto. Então a gente está falando de um jogador, cara, que como eu falei, a gente não tem ninguém característico com essa característica na real, a gente vai trazer um jogador que conhece o futebol sul-americano, e eu acho isso muito relevante, assim como foi relevante trazer o Terence, trazer um cara que passou por um time grande, é muito relevante. Você vai trazendo essa casca, o Atlético vai jogar Libertadores, o Seba Gomes está acostumado, é importante você ter jogador sul-americano até para falar com o juiz e tudo mais. Então é algo que me empolga, essa construção de um time com talento, um time cascudo, um time com referências, e o Seba pode chegar para ser uma referência no meio campo, sabe? Porque pode jogar Christian e Seba, se você quiser ter um meio campo de mais qualidade, distribuição de passe, lançamento, inversão de jogo. Você pode ter uma dupla de volantes mais equilibrada com o Eric, que é mais de marcação, ou o Cittadini, que é mais de transição, junto com o Seba, que é de mais controle. O próprio Brian, que em muitos momentos cai para o lado direito, sabe? Ele pode somar junto ao Seba, a gente pode ter um meio campo de gringo. A gente pode ter Seba, a gente pode ter o Brian e a gente pode ter o Terence, sabe? Então isso é divertido, são jogadores que estão acostumados a ter um jogo a bola. O Atlético deixa claro no mercado que a maneira que o clube jogou na reta final da temporada passada foi uma maneira quase de sobrevivência. Agora o clube vai jogar como quer, entendeu? É mais ou menos isso. Eu vejo o Atlético assim, como um clube que, como um time que vai ter uma proposta de jogo bem diferente. E é importante você ter esse volante com essa qualidade, porque o volante é o porto seguro do time. E eu via o Seba sendo esse porto seguro do Atlético Nacional. Sufocou, voltava no Seba e ele tranquilizava o jogo. Sufocou, voltava no Seba. Atua mais para o lado esquerdo, como a gente viu aqui. É um jogador que pode ali potencializar também o Abner, sabe? Aí imagina o time titular na cabeça, um time para jogar com uma bola. Santos, Marcinho, um cara com lateral construtor. Abner, lateral construtor. Aí você pode ter o Façon na zaga, que tem uma saída de bola ótima. Aí você pode ter o próprio Seba, Christian Terans, Pedro Rocha, um cara que gosta desse ataque mais posicional e tudo mais, sabe? É um jogador também que tem uma característica interessante, que ele faz alguns gols, muita infiltração. Então é um cara que tem uma boa leitura de jogo para entrar na área, para aproveitar os corredores que a defesa adversária proporciona, sabe? Criar esse volume ofensivo. Então, não posso deixar de falar isso. Ajuda desde de trás da saída de bola. Eu senti uma dificuldade de marcação, algo parecido com o Christian. Inclusive, eu vi os dois bem semelhantes, assim, velho. Eu vi o Brian mais para o Eric e o Seba mais para o Christian, se vocês me entendem. Acho que as características, elas se complementam legal, assim. Mas, legal as movimentações do Atlético. Acho que o Atlético está se reforçando, não está apenas contratando. Obviamente, existem expectativas mais relevantes para a gente ver o Marlos, para a gente ver o Gustavo, para a gente ver os jogadores, assim, que elevem de verdade o nível da equipe. Mas eu acho que já na Recopa a gente vai ter um time bem consistente. Aí vai do trabalho do Valentim. E eu não vou julgar o trabalho do Valentim aqui antes, se ele conseguir fazer um bom trabalho, com um bom time que ele tem na mão cada vez mais. Eu acho que dá para afirmar que é um dos melhores times que o Valentim já trabalhou. Agora a gente vai mostrar, ou a gente vai perceber, se o Valentim tem capacidade de mostrar que é o treinador para esse time. Mas, fazendo um grande resumo. Volante de controle de jogo, volante de bom passe, volante que preenche bem o meio campo também, ajuda desde a saída de bola, entra bem na área. Seba, vai ser muito bem-vindo se chegar aqui. E é muito importante, né? Vai deixar de usar verde para agora usar vermelho e preto. Tamo junto, é nóis, rapaziada. E daqui a pouco tem vídeo de mais um provável recurso. Valeu? Valeu, valeu, valeu? Valeu, então. Valeu.